Aconselho que não deixe passar a oportunidade de voltar a ser feliz, de ter unida de novo a sua família. Sim, isso é o que eu quero. Eu juro que meu maior desejo é estarmos juntos, felizes. Vitória, você está preocupada? Tem alguma coisa que você não me disse? Você me conhece bem. Eu tenho uma ligeira preocupação, mas com certeza não é nada. Eu gostaria de saber que preocupação é essa de que está falando. O que acontece é que hoje de manhã, quando estava tomando banho, eu senti um carocinho no seio. O quê? Não, 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 não se preocupe. De verdade, de verdade, eu não acho que seja nada grave. Não, não. Olha, olha, precisa se cuidar. Por que não vamos ao ginecologista? Não, 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 não. Terminamos de tomar nosso café. Não, não importa, não importa. Vamos ao ginecologista agora mesmo, tá? Vamos, vamos. Sim, vamos. A sua saúde é importante. Não tem que ser agora. Garçom, eu deixei o dinheiro aqui, por favor. Você é uma exagerada, Antorieta, por favor. Vamos, Vitória. Vamos, vamos, vamos. E o bolo? Como é que foi? O médico me disse para esperar aqui. Mas o que mais ele disse? Não disse mais nada. Fica tranquila, Antorieta. Eu tenho certeza que não é nada ruim. Ah, ele tá vindo. Doutor. Senhora Sandoval, este é o resultado da biópsia que fizemos nos tecidos do seio. E foi detectado um abscesso. Lamento dizer que o resultado deu positivo. Deu positivo. Positivo. Não. Eu não entendo. O que o senhor quer dizer com isso? Que sem dúvida nenhuma, a senhora está com câncer de mão. A senhora está com câncer de mão. A senhora está com câncer de mão. Não. Não. Meu Deus. Não. 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 O senhor tem certeza? Não houve nenhum erro? Não. Nenhum erro. Ai, meu Deus. Meus filhos. Senhora, não se preocupe. Por sorte, detectamos bem no início. Temos tempo para um tratamento efetivo. Eu sei o quanto é doloroso uma notícia assim. Mas, doutor. O que tenho que fazer agora? É preciso operar o quanto antes. É que... Me operar agora, que estamos preparando o primeiro desfile para apresentar a nova grife, Vitor? Isso não importa. Senhora, senhora. Nada é mais importante do que a saúde. Eu recomendo que se opere o quanto antes. Amanhã mesmo, se for possível. Está bem, doutor. Se o senhor acha que o melhor é eu operar o quanto antes, vamos operar amanhã mesmo. Antes terá que fazer alguns exames. Mas no laboratório desse hospital, vão fazer de imediato. Eu só quero pedir uma coisa. Pode falar. Antonieta... Vem, fala. Fala, Vitória. Eu quero pedir uma coisa. Por favor. Eu não quero que ninguém da minha família saiba o motivo da minha operação. Desculpe. Mas alguém terá que se responsabilizar caso surja alguma emergência. Eu... Eu vou... Assinar o termo. A Vitória e eu somos como irmãs. Eu me encarrego disso. Posso saber onde estava mais cedo? Fazia muito tempo que eu não conversava com Antonieta de mulher para mulher. Então temos uma escapadinha. O que você tem? Mãe, o que aconteceu? Não pode mentir para mim. Não resta dúvida de que me conhece bem. Sim. Estou um pouco nervosa por causa do destile de modas onde eu e a Bernarda vamos nos enfrentar. Mas não tem importância. Bom, não se preocupe com isso. Com o Pepino e os seus desenhos. Tenho certeza de que o triunfo vai ser nosso. Sim. Tem toda razão. Bom, agora deixa eu trabalhar. Tá bom. Tudo bem. O que você disser. Além disso, coloca um cartaz escrito proibido entrar. Hoje não se fala com a senhora. Não incomodem. Deixem ela tranquila. Max. Oi. Você voltou a ver o Guilherme? Isso não me interessa. O Guilherme é seu pai. Pode ser meu pai biológico. Mas nunca vou aceitá-lo como meu pai. Meu coração se nega. Assim como o meu se nega a aceitar a Maria desamparada. Mãe, olha... Eu fico triste de ouvir você falar dessa maneira. Ainda mais agora que decidimos nos casar. Se casar? Sim. Realmente vai se casar com a Maria desamparada? Eu vou sim, mas é claro. Essa decisão já está tomada. Eu não tenho mais nada pra dizer. A vida é tão curta. Isso significa que... Você está de acordo? Sim, filho. Estou de acordo com tudo o que faça vocês felizes. Obrigado, mãe. Filho. Muito obrigado. Meu filho. Se Elimado é meu pai. Se o seu céu está com o seu amor. Se o seu céu está com o seu amor. Se o seu céu está com o seu amor. mas minha vida se quedou toda em seus olhos toda contigo te pido com o alma que recordas te juraste não perderme prometimos que não acabaria jamais que amanhã é para sempre tu, a niña que te crees perdida porque alguém te deixou herida neste mar onde o coração não sabe navegar por isso te vim a cantar que não se vai acabar a vida aunque hoje parece com o tempo esse dolor desaparece já deixa o ouvir que não tem que sufrir de esta maneira porque não vale a pena deixa que se vai o de tu vida que se cierren as heridas que esta vez te hicieron mal e que mal mal e que mal deixa que se aparte de tu historia uma mancha em tua memória de um amor que te hizo mal e que mal mal e que mal deixa que outros besos te enamores que alguém mais te lleve flores há mais de um millão de amores que te querem conquistar que te deixou mais de um que te deixou ou não e me deixou e me deixou e me deixou A CIDADE NO BRASIL